Noticiário Regional com Maria Catarina Nunes. Primeiro os Estados Unidos e agora também a Madeira. A região antecipou-se às decisões nacionais e adotou um novo modelo de isolamento. Numa circular normativa ontem emitida, a Autoridade Regional da Saúde informou que implementa o isolamento obrigatório de 5 dias para as pessoas que testaram positivo à Covid-19 e que não apresentem sintomas, isto estejam ou não vacinadas contra a doença. Não existindo sintomas passados estes 5 dias, é apenas exigida a utilização da máscara. No caso de existirem sintomas, o doente tem de continuar em isolamento até que estes desapareçam completamente. As regras mudam também para os contactos de risco com vacinação completa e com o reforço da vacina. Agora estes contactos ficam apenas sujeitos ao uso obrigatório de máscara sem terem de cumprir o isolamento de 10 dias. Ao quinto dia devem realizar um teste. Se a qualquer momento desenvolverem sintomas, devem ficar em isolamento. Miguel Albuquerque explicou que as novas medidas de isolamento se devem à análise feita à nova variante do vírus, que tudo indica provocar uma doença menos grave. Em primeiro lugar, é preciso dizer que esta variante, apesar de terem-se de transmissão maior, as consequências, sobretudo para os vacinados, são residuais em termos de saúde pública. Tanto mais que neste momento não temos nenhum internado nos cuidados continuados, ou nos cuidados intensos. Isso significa que nós vamos adotar aqui na Madeira, aliás já foi aprovado hoje esta círculo lá no Conselho de Governo, uma medida que visa restringir o período de isolamento dos contaminados ou potenciais contaminados. Ao fim de 5 dias, se não tivessem sintomas ou testar negativo, acabam o isolamento. Neste momento o que constatamos é que as pessoas, muitos deles estão assintomáticos, pessoas vacinadas contraem e testam positivo, vamos continuar com a testagem massiva, mas o que estamos a constatar neste momento é que esta variante é muito menos incisiva do ponto de vista da saúde pública do que a anterior, e por conseguinte não vamos manter as pessoas em isolamento para o filhado sem necessidade. A nova circular normativa dita que os contactos de risco não vacinados, ou com mais de seis meses desde a segunda dose da vacina e sem dose de reforço, têm de fazer quarentena mínima de cinco dias, realizar testes ao quinto dia, e no caso de ser negativo, utilizar obrigatoriamente a máscara nos cinco dias seguintes. Quando se fala em medidas mais apertadas para os não vacinados, Miguel Albuquerque afirma que quem não está vacinado tem de se vacinar, falando inclusive de um potencial encurtar do período de espera para a dose de reforço. O Presidente do Governo Regional afirma que não vale a pena dramatizar a situação e que é importante continuar a apostar nas medidas de segurança. Miguel Albuquerque volta a apelar à vacinação das crianças. Como vamos iniciar as aulas presenciais com relativa normalidade no dia 3 de janeiro, queremos é que os pais façam um esforço no sentido de vacinar os filhos e para avançarmos já com um índice de vacinação muito elevado na Madeira, no sentido de esta pandemia se transformar no meio do meio. Ontem, em Conselho de Governo, ficou decidido manter a situação de contingência na Madeira, bem como as medidas de contenção da pandemia, que ficam assim em vingor até o próximo dia 15 de janeiro. Decisões tomadas ontem, num dia em que se registaram mais 310 casos de Covid-19 na região, sendo apenas 11 importados. Ontem, mais 153 doentes recuperaram da doença e a região passa a somar 2.494 casos ativos. Há 31 pessoas internadas no Hospital Nélio Mendonça, duas destas estão na Unidade de Cuidados Intensivos. No total, 483 situações estão a ser analisadas pelas autoridades de saúde. Foi aprovado em 2019 e nunca chegou a ser implementado e ontem acabou por ser suspenso. Falamos do subsídio de mobilidade para os madeirenses e porto-santenses nas viagens para o resto do país. A lei que ditava que os madeirenses pagariam somente o valor tabelado na compra das viagens para o continente foi aprovada pela Assembleia da República, a 19 de julho de 2019, nunca chegou a ser implementada, sendo alvo de diversos constrangimentos, com o Governo da República a justificar a suspensão com dificuldades de aplicação. Ontem, em reunião do Conselho de Ministros, foi aprovado o diploma que suspende a lei de 2019, voltando a entrar em vigor o modelo anterior da atribuição destes subsídios, que no fundo acabou por ser a que sempre esteve em vigor. Os madeirenses continuam então a ter de avançar o valor das viagens por completo no ato da compra, para então receber a compensação através do subsídio social de mobilidade, como até agora estávamos todos habituados. A candidatura do PSD Madeira às Nacionais de Janeiro comentou esta decisão e diz que faz cair a máscara de António Costa e do PS Madeira, que nunca quiseram rever o subsídio de mobilidade. A candidata Sara Madruga da Costa diz que este é um grave desrespeito de António Costa pela Madeira e pelos Parlamentos Regional e Nacional, avançando que a candidatura Madeira I vai protestar, levando a questão ao Presidente da República. Já Carlos Pereira, o deputado do PS Madeira à Assembleia da República, destacou as conquistas que têm sido alcançadas para a região com o Governo de António Costa e o esforço dos parlamentares socialistas madeirenses. Eu julgo que é muito importante que os madeirenses saibam que nunca como hoje foi possível obter tantas conquistas para a Madeira e tantas vitórias para os madeirenses, não para o PS, mas para os madeirenses, à custa de um esforço muito grande dos deputados do PS na Assembleia da República e numa articulação, nem sempre fácil, é bom que se diga isto, nem sempre fácil, mas uma articulação proveitosa com o Governo da República, o Governo do Partido Socialista e o Governo do António Costa. Em muitas circunstâncias tivemos disputas entre os deputados e o Governo sobre o melhor caminho a seguir, mas a verdade é que no fim do dia o balanço é francamente positivo. Nós temos muitas coisas que foram resolvidas e muitas coisas novas que foram trazidas para a Madeira. Eu não vou falar já no famigerado hospital, mas posso lembrar os capos submarinos, posso lembrar, por exemplo, a tarifa social de eletricidade, que abrangeu 20 mil madeirenses e que permitiu uma redução de 32% na tarifa de eletricidade. Posso falar no aumento do salário mínimo, que é uma conquista muito relevante também para os madeirenses. Posso falar no aumento das pensões, que é uma outra conquista muito importante. Posso também, no nosso quadro mais regional, abordar o tema das transferências de 17 milhões de dias por ano para o Serviço Regional de Saúde, que é também muito importante para a Madeira. Para Carlos Pereira, houve um grande esforço que trouxe consequências muito positivas para a região. Foi ontem aprovado o orçamento de 110 milhões de euros, o maior dos últimos 20 anos, para o município do Funchal em 2022. O orçamento municipal foi aprovado por maioria, com os votos a favor dos 25 deputados da coligação PS-DCDS. O presidente da Câmara Municipal mostra-se muito satisfeito por acabar dois anos do que diz ser um sufoco financeiro. Estamos muito satisfeitos, finalmente, depois de dois anos, de algum sufoco aqui no município do Funchal. O projeto do Funchal, sempre à frente, conseguiu ver aprovado, pela maioria que tem, caro na Assembleia, caro na Câmara e também dos deputados municipais, conseguimos, finalmente, depois de dois anos, ter um orçamento aprovado. Isto significa que vamos conseguir retirar a Câmara Municipal do Funchal do sufoco financeiro que vinha do passado. Devemos conseguir materializar as obras. Aliás, já estamos a pôr muitas obras em execução no terreno. Isso tem deixado nitidamente irritados os senhores da coligação a confiança, mas ainda bem que assim é, porque nós vamos continuar a executar as obras, vamos continuar no terreno. Foi para isso que a população nos elegeu e nos deu o voto que nos deu para os próximos quatro anos e é isso que vamos fazer. A serem concretizadas, algumas das obras vêm do mandato anterior, o que leva a autarca a afirmar que durante oito anos, muito se prometeu, mas pouco foi feito. Pedro Calado voltou a destacar o reforço dos apoios sociais e promete que não vai empregar tios, primos, sogras ou irmãos. Nós estamos aqui neste orçamento a apresentar um acréscimo de apoios sociais, efetivamente, àqueles que têm carências e que necessitam. Estamos a disciplinar a grande bagunça que havia aqui, sobretudo na empresa Frente do Mar Fanchel. Havia alguns quadros que efetivamente só sabiam que a Frente do Mar existia porque recebiam um ordenado por lá, não trabalhavam na Frente do Mar. E precisamente para acabarmos com a bagunça que existia na Frente do Mar, nós pusemos ordem na casa e para proteger centenas de postos de trabalho, tivemos que tomar as medidas que nós tomamos. E isso já está em vigor, nós queremos manter a empresa a funcionar, queremos proteger centenas de postos de trabalho e é isso que nós vamos fazer. E outra promessa que fizemos hoje aqui no decorrer da Assembleia da aprovação de contas é que hoje a população pode ter uma garantia. Nós não vamos empregar nem tios, nem primos, nem sogras, nem irmãos, nem mulheres, nem maridos. Aqui não há relacionamentos familiares. O orçamento foi aprovado pela maioria PSD-CDS, mas contou com votos contra do PS, MPT, Bloco de Esquerda, Chega e pela CDU. No fim, Pedro Calado revelou-se surpreendido com o voto contra da confiança. Eu fiquei surpreendido porque se dizem que é um orçamento de continuidade e se esse orçamento de continuidade era igual ao orçamento que eles aprovavam no passado, estava à espera que a coligação de confiança votasse a favor. Se é um orçamento de continuidade, aquilo que vem atrás era igual àquilo que eles faziam. Portanto, se eles chumbaram este orçamento, era sinal que deviam ter chumbado o orçamento. Aliás, por alguma razão os orçamentos no passado foram todos chumbados. É que nem eles próprios tinham confiança naquilo que estavam a apresentar. Portanto, de certa forma, fiquei surpreendido com o voto deles. A oposição diz que o orçamento não cumpre com as aspirações da população que representam. O Partido Socialista não diz continuidade, mas afirma que é mais do mesmo. Este orçamento replica todas as medidas que já vinham do passado. Isso está claramente demonstrado nas grandes opções do plano. E, portanto, não há nada de novo. É um orçamento mais do mesmo. E não era isso que os funxalentes, certamente, esperariam ao votar nesta nova coligação. E, portanto, a nossa avaliação do Grupo Municipal do Partido Socialista é uma avaliação que é negativa, que considera que este orçamento não cumpre com as promessas que foram feitas na campanha e, portanto, não reflete esses compromissos no sentido de melhorar a vida dos funxalentes e não traz nada de novo ao município. A deputada socialista Andréia Caetano diz mesmo que os apoios sociais agora aprovados são os mesmos do anterior mandato e que as obras de que Pedro Calado falava de concretização já vinham também da antiga variação. Tanto nos apoios sociais como em medidas de investimento, obras a realizar, não se vislumbra quaisquer medidas novas. Os apoios sociais que foram tão criticados pela bancada PSD e CDS no anterior mandato continuam rigorosamente os mesmos. Portanto, mantiveram todos os apoios sociais que o Executivo da Coligação Confiança, liderado pela PSD, vinha executando. E, portanto, e mesmo nas obras a realizar, são exatamente as mesmas. Nos bairros sociais não existem projetos novos. Fala-se em alguns projetos como estando agora a se iniciar, quando é falso. O ETAAR já se iniciou, está concluída a fase 1. A Felizberta já foi adjudicada à obra. Portanto, nós consideramos que este orçamento é um orçamento que não reflete aquilo que foi prometido na campanha e, portanto, é um orçamento que fica muito aquém daquilo que certamente eram os ensaios da população. Também a deputada da CDU, Irlanda Amado, refere que o orçamento municipal fica aquém daquilo que era esperado, sobretudo a nível dos apoios sociais. O orçamento e plano que foi agora apresentado para o próximo ano de 2022 foi sendo apregoado por este Executivo como sendo o orçamento mais social e virado para as famílias, para os apoios sociais, um orçamento que seria, nas palavras deste Executivo, socialmente responsável. E garantiria que muitas das promessas que foram feitas no âmbito da campanha eleitoral tivessem agora um vínculo direto neste orçamento e plano que nós não o registramos. Apesar de ser um orçamento avultado, cerca de 110 milhões de euros, apesar de, nas verbas inscritas para a habitação, para as acessibilidades, que são duas das áreas que mais nos preocupam, a verdade é que, olhando para o orçamento, para os números e para aquilo que está consagrado no plano de investimentos, e como disse, este orçamento será aprovado pela maioria que está agora e que resulta na Assembleia Municipal das últimas eleições, a verdade é que há muitas obras, muitas acessibilidades, que foram prometidas em plena campanha eleitoral, que não estão vertidas em orçamento.